E a gente aqui ainda no Centro de Fernandópolis, Cidade Pequena, tem até um vídeo de mobilidade urbana que nós falamos sobre isso, a dificuldade de mobilidade. E nós vamos falar, continuando o nosso esquema aqui, vamos falar sobre a classificação das cidades no último quesito, quanto à hierarquia urbana. A hierarquia é a ordem de importância, se você é militar sabe que a hierarquia, tem até um ditado que diz que a hierarquia verga mas não quebra, é a área polarizadora, a polarização significa atração, geralmente a questão de empregos, atividades econômicas. Bom, para fins didáticos, para fins didáticos, as cidades são classificadas quanto à hierarquia em metrópoles, no caso globais, no caso aqui do Brasil, grande São Paulo, grande Rio, metrópoles nacionais, no caso do Brasil, grande Fortaleza, grande Recife, grande Salvador, grande Belo Horizonte, grande Curitiba, grande Porto Alegre e Brasília. E metrópoles regionais, aqui no caso de São Paulo, já falamos isso em algum outro vídeo, né, Casa da Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Grande Sorocaba, Grande Ribeirão Preto e grande São José dos Campos e Litoral Norte. Aí nós temos os centros regionais nível 1 e 2, centros subregionais nível 1 e 2 e também temos centros de zona, abaixo, centros locais, distritos, vilas e povoados. Então é mais ou menos assim a classificação dentro da hierarquia urbana. E a gente continuando aqui com o funk como o legusta, que eu não vou mudar nem camiseta, nem a música. Dá aquele compartilhamento conosco aí, dá joinha falso mesmo, né, participa do canal, faz pergunta e aí a gente vai fazendo o que der pra fazer, tá? É nóis, sexta-feira cansado e é o único tempo que eu tenho pra gravar vídeo. Fui, meu filho. 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 Fui, meu filho.